O ano era 2010 e Neymar já sofreu intenso assédio de grandes clubes europeus, inclusive o Real Madrid. Tanto o Santos quanto a família do jogador consentiam que seria benéfico para sua carreira ficar no Brasil por mais alguns anos e conquistar um grande título. Mas existia um obstáculo. O que os europeus ofereciam para contar com o atacante era totalmente fora da realidade brasileira. Foi aí que o jogador iniciou o desenvolvimento de sua marca quase por acaso. Quando o Santos decidiu fazer a ousada jogada de adiar em alguns anos, foi inevitável saída para a Europa. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é JP Lucas e no vídeo de hoje iremos falar sobre como o Neymar se tornou uma das maiores e mais valiosas marcas da história do esporte brasileiro. A proposta irrecusável do Santos Em 2010, Neymar tomou uma das decisões mais importantes de sua carreira. Ele resolveu permanecer no Santos, mesmo com uma proposta absurda na mesa. O Chelsea na ocasião tinha oferecido um salário de 9 milhões de reais por ano. O Santos, por sua vez, resistiu à tentação de vender o atleta pelo valor de 67,6 milhões de reais. No entanto, a solução veio de um plano de marketing inédito no futebol brasileiro. A família do jogador fundou uma empresa, a NR Sports, que ficaria com 70% da receita de todos os patrocinadores ataídos pelo atacante. Ao Santos restava fatia de 30%. E nos anos seguintes, os percentuais do alvinegro diminuíram, até que 100% da renda dos patrocínios passou a ficar com o Neymar e seu pai. Para o Santos, foi um jeito de manter seu melhor jogador sem esvaziar os cofres. Para o Neymar, uma forma de seguir atuando no Brasil com a remuneração da Europa. E o que era uma proposta? O usado se tornou um grande acerto. Pois a proposta que receberam do Chelsea ficou pequena perto do negócio fechado anos depois. Capítulo 2 319 milhões de reais O Santos brigou por Neymar pelo potencial vencedor que ele tinha. Os mais de 67 milhões de reais oferecidos pelo Chelsea não pareceram uma fortuna que valesse a pena. Neymar ficou no Brasil em troca da proposta talvez mais valiosa de se tornar um mito. E 48 anos depois do bicampeonato, quando o Peixe foi guiado por ninguém menos que Pelé, o Santos conquistou o tricampeonato da Libertadores da América. O título marcou o auge da geração Neymar no Santos. Foi a primeira taça internacional da carreira do de hoje craque. E o título que coloca o jogador entre os grandes do clube. E talvez esse fosse o momento ideal para iniciar as negociações com os grandes times da Europa. Pois não se tratava mais de uma promessa do futebol, e sim uma realidade. Além dos seis títulos que conquistou com a Camila do Santos, Neymar é até hoje a maior venda da história do Peixe. Em 2013, o Barcelona desembolsou cerca de 88.4 milhões de euros para tirar o jovem craque do time da Baixada Santista. O Santos e Neymar, na ocasião, arrecadaram 319 milhões de reais. E os 9 milhões de reais anuais oferecidos pelo Chelsea em 2010, ficou pequeno perto do salário de 29 milhões de reais por ano que o Barça pagava ao jogador. A máquina de gestão de imagem já estava em movimento. A marca Neymar já tinha ganhado tração e os patrocínios só aumentavam. O pai do atleta criou novas empresas e uma estrutura profissional voltada exclusivamente para o gerenciamento da imagem do filho. Capítulo 3 Aspas Um bom FDP para eles. Para mim e para meus clientes, ou melhor, fecha aspas. Fala de Neymar, pai. Foi como ele mesmo se definiu em 2014. Como reação a uma matéria que criticava o fato da NR Sports ter recebido 40 milhões de euros na transferência de Neymar ao Barcelona no ano anterior. Ao longo dos anos, o empresário e pai do camisa 10 da seleção brasileira ganhou fama como um negociador duro e presença constante em todas as decisões que envolvem o filho. Neymar da Silva Santos deixou o trabalho como funcionário da CET em Santos em 2009. Para se dedicar exclusivamente à carreira do filho, desde sempre visto como uma empresa. O pai percebeu que com suporte, disciplina e cobrança, o talento do herdeiro poderia trazer um futuro diferente para a família. As negociações difíceis com empresas e clubes pelos quais o jogador passou, e até as relações com veículos de imprensa. Tudo passou por Neymar, pai. Sempre com poder de decisão. Em várias dessas ocasiões, sem participação do próprio atleta. Esse modelo de gestão gerou frutos surpreendentes. A marca Neymar, que tem 1,6 bilhão de reais de valor de mercado, arrecada de 110 a 165 milhões em patrocínios. Além disso, o atacante recebe o salário bruto de 385 milhões de reais anual. 24 parceiros é o número de empresas que patrocina de uma forma ou de outra a Neymar. A entrega completa da gestão de sua carreira só funciona graças a uma condição. Há extrema confiança entre pai e filho. Neymar, pai, vive a carreira do filho desde a infância. Dedica-se integralmente a isso e funciona como mentor e conselheiro. Júnior tem extremo respeito pela palavra do pai. Um bom FDP para eles, para mim e para os meus clientes, o melhor. Capítulo 4 O Futuro de Neymar Aos 30 anos de idade, no auge técnico da carreira de um jogador. Coincidentemente também no auge de um projeto publicitário iniciado em 2017, com a maior transferência da história do futebol. Na medida em que começa a se aproximar da reta final da carreira, o atacante brasileiro nunca deu pista do que pretende fazer quando chegar o dia de pendurar as chuteiras. Fora dos gramados, divide seu tempo sendo embaixador de 24 marcas e mandando hobbies como poker e games. É justamente isso que pensa seu pai. Todo projeto de gestão de carreira do filho tem como principal objetivo permitir que a família do jogador mantenha fontes de renda e o mesmo padrão de vida quando aos atos salários do atleta deixarem de ser uma realidade. É uma missão difícil quando se trata de centenas de milhões de reais. Mas se é uma coisa capaz de manter a marca de Neymar em alta, ao cruzar a barreira dos 30 anos e enriquecer seu legado, é a conquista do tão esperado hexa brasileiro. Faltando apenas a tão esperada Taça do Mundial e a tão sonhada Bola de Ouro para Neymar se tornar um dos maiores vencedores do futebol brasileiro. Ele ainda tem um instituto fundado em 2013 que leva o nome dele, em Praia Grande, São Paulo, onde atendeu 2.500 jovens e suas famílias, e tendo 120 colaboradores. E você, o que acha de Neymar e a gestão do pai? Comenta aqui pra gente. Um grande abraço, muito obrigado e até nosso próximo vídeo.